Olá pessoal! Bom pessoal, hoje o vídeo é um vídeo diferente de todos que a gente faz aqui no canal. É um vídeo de agradecimento, em especial a uma pessoa que enviou pra gente essa caixinha aqui do correio. Olha gente! E dentro dessa caixinha estava cheia de docinhos, cheia, cheia de docinhos. E com esse livrinho bem fofinho aqui. Muito especial. Muito especial, a gente ficou muito feliz mesmo, de coração. E a gente queria agradecer a Viviane de Suda. Muito obrigada mesmo, obrigatou. Muito obrigada mesmo, Viviane. A gente amou, a gente amou, amou. E assim, o que mais a gente ficou assim emocionada foi com esse livrinho pessoal. Olha o carinho dela, meu Deus. Ela fez um livrinho, ela colocou a foto da gente, minha, da Thalita e do meu marido. No dia da formatura da Thalita. Todo esse detalhe ela fez. Dentro aqui, ela colocou uma foto, minha e do meu marido. Todo cheio de adesivo de borboletinha. Muito fofo, olha. E nessa página aqui, ela colocou a foto da Thalita. Quando fazia balé ainda no Brasil. Cheio de adesivos. E aqui atrás, ela deixou uma mensagem carinhosa pra gente. E a gente ficou muito feliz. Muito feliz mesmo. O meu marido, quando ele viu, ele falou, nossa, que sugoi, né? Uma moça mandar um livrinho assim, todo esse carinho assim. A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, são poucas pessoas assim, que se importam realmente, realmente com a gente mesmo. E que tem esse carinho um com o outro, não é verdade? Então, a gente ficou muito feliz, muito feliz, Vivi. Muito obrigada mesmo. A gente se segurou pra não comer os doces aqui. Tá, a gente comeu, né, Thalita? Alguns docinhos. Inclusive, a dona Thalita tá aqui, ó. Um docinho aberto, tá? E olha, gente. Ela mandou um monte de docinho, um monte de chocolate. E eu não gosto de chocolate, né? Olha, eu tava me segurando aqui. Eu comia um. Essas gominhas aqui foi o que me deixou enlombrigada, sabe? Eu sou uma pessoa meio lombriguenta. Eu vejo as coisas, eu fico. E quando eu vi essa gominha aqui, ó. Quando eu vi, eu fiquei doida. Eu falei pra ela, nossa, aqui na minha cidade não tem, gente. Olha que legal isso aqui. É um marshmallow com chocolate dentro. É ótimo isso. Isso é uma delícia, né, Thalita? Muito gostoso. Ainda bem que ela mandou vários aqui, ó. Olha, vou ter que... Acho que ir pra Haiti e trazer um estoque desse chocolate. Porque esse marshmallow aqui é ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Nossa, e assim, ela mandou um monte de pirulitinho. E essa bala aqui, ó. É uma delícia. Gente, essa bala aqui, ela lembra do Brasil aquelas balinhas moles, sabe? Muito bom. E olha o carinho dela aqui, ó. Cheio de docinhos aqui. E assim, a gente ficou muito feliz. Muito feliz mesmo. E assim, não é pelo... Digamos assim, não é pelo presente, sabe? Pelo valor da coisa. Mas sim pelo carinho. Isso que importa, na verdade. A pessoa se importar com você. Ter um sentimento de carinho, de amizade. Sabe? Isso que é importante. Não o valor, assim. Muitas pessoas, às vezes, falam... Nossa, doces, isso e aquilo. Pra gente foi muito importante, né, Thalita? Muito, muito. Muito importante. Várias meninas conhecem a Vivi. Ela é super amorosa. E todas que conversam com ela falam... Nossa, ela é uma bênção de Deus. Ela é um amor. E assim, Vivi. Que Deus continue protegendo você. Iluminando. E que você continue... Essa pessoa linda que você é, sabe? Que você continue tendo essa essência, assim. Que poucas pessoas têm. Mas que você continue mantendo isso. Porque isso faz muito bem. Além de se fazer bem pra você. Faz bem pra gente, né? É como eu ouvi uma palavra hoje na igreja, né? Você é um tipo de pessoa que se importa em fazer as pessoas felizes. Não se importa apenas com a sua felicidade. Isso é muito importante pro ser humano. A gente se importar da pessoa ser feliz, né? A gente precisa mais isso. Praticar isso. E a gente ficou muito feliz. Muito feliz. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E o vídeo é esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo pra você, Vivi. E fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.